E eu falei que o Vanderson Pimentel, o nosso coordenador, quase foi goleiro, é verdade. Toda vez que ele ia fazer o teste, ele se contundia. Olha a equipe do Tubarão, que golaço! Gol! Gol do Tubarão! Para o Gessé, bateu, o Gessé fez um cruzamento, aí tirou bem a equipe do Tubarão. Olha o contra-ataque, o toque, que golaço! Nairton, gol do Tubarão! Bela bola para o Matheus, aqui pela ala direita, passou pelo meio, bateu, o Matheus, que golaço! Gol! Gol! Do Cascavel! O Senhor Gol de Matheus, camisa número 18! É, olha o chute de longe! Desvio do Fernandinho, que golaço! Gol! Do Tubarão! Uma boa, Odinho, me fome. Caiu até meio fome com essa ode, que golaço do Hernandes! De prima, gol do Tubarão! Apertura aqui pelo lado direito. E pelo tom, aqui veio o Hernandes! Gol! Do Cascavel! Do Cascavel! Tanatã, revolução aqui para o Jony. Ele tentou fazer a fita, é bela a fita do Jony. Já disparou o Jorginho, passou pelo Marinho, olha o toque na direita! Jorginho, gol! Jorginho, gol! Do Cascavel! E olha o Hernandes! Gol! Do Cascavel! Hernandes, camisa número 30! Ele está demais e nunca perde o gás!